Hoje eu vou trabalhar no turno da noite nesse restaurante aqui Mas eu não vou trabalhar sozinha, eu vou precisar da ajuda dos meus amigos Mas como sempre, eles estão atrasados Ai, onde eles se fiaram, hein? Eu não tô atrasado aqui, rapaz Vocês chegaram? Oi, 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 cheguei, vamos trabalhar, galera Vamos, que hoje tem muita coisa pra fazer Beleza, ó, parece que já tem alguns clientes Bora, vamos trabalhar, galera Lá dentro a gente explica pra vocês o que que tá rolando Vamos lá, galera, parece que já tem gente precisando de refeições E a gente precisa atender, galera E esse aqui, ó, é o meu ursinho de pelúcia favorito Que ursinho esquisito, ele não parece muito... Peraí, 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 peraí Parece que tá tendo uma notícia urgente aqui, ó Parece que chegou a hora, o restaurante tá obtendo o prêmio de melhor restaurante da cidade O mais famoso, galera, o nosso restaurante Então a gente precisa fazer tudo direitinho A gente não pode fazer nada errado É isso aí, ó O cliente quer um macburger Vamos pegar um macburger pra ele Como é que faz um macburger? Ai, primeiro tem que pegar o pão É, eu acho que tem que abrir a geladeira Aqui, ó, alface Deixa eu ver, aparecem as bolinhas vermelhas aqui, galera Pra gente não se perder, ó Cadê? Tá, tá um pouco perdido aqui, Lipinho Ó, agora eu pego o pão aqui e coloco ele aqui dentro aqui do micro-ondas, né? Porque o nosso pão, ele é feito no micro-ondas mesmo Porque economiza mais, né, galera? Ai, mas esse pão aqui, ele tá muito, muito esquisito Ele parece que tá estragado Que estragado o quê? A gente tem o melhor restaurante da cidade Então, moço, seu macburger Seja feliz, tá bom? Espero que você goste, amigão Nossa, galerinha, foi muito legal A gente conseguiu atender o nosso primeiro cliente Eu acho que está vindo o próximo Vamos atender ele Ai, galera, ele quer biscoitos Pega os biscoitos pra ele Cadê? Cadê os biscoitos? Ai, o biscoito é fácil de fazer É só pegar e entregar Não tem medo É, mas tá onde, ó? Não tá dentro da geladeira Onde que tá os biscoitos aqui? Calma, calma, tá aqui, tá aqui Bom, menina, já peguei aqui, ó O biscoito e vou entregar pro amigão aqui Toma, amigão Ó, ele tá bem feliz E com certeza ele tá muito satisfeito Tchau Depois você volta e fala se ficou bom Nem foi a gente que fez mesmo Ah, tem alguma coisa errada com essa televisão, né? Que loucura Ó, parece que tem gente querendo brownies aí agora, galera Agora é com vocês, hein? Não vou ajudar vocês, não Ei, quem vai consertar essa televisão? Ela nem tá parecendo o desenho, mas... Pronto, já peguei o brownie aqui E toma, moço, muito obrigada, tá bom? Galera, vocês perceberam que esse cara que veio aqui comprou o brownie Ele é o mesmo que comprou aquela hora? Ah, ele deve ser irmão gêmeo, né, Lipinho? Vixe, o que que é isso, galera? Eu tenho fome O que é isso? O cara tá falando, é o gerente do restaurante Tá falando que o restaurante tá nojento Que é esse cara, a gente limpa tudo É, tá tão limpinho, não tem nada sujo no chão Ele falou pra gente limpar tudo E eu jogar o meu ursinho fora Tadinho do ursinho Ele é meio esquisito, mas ele é seu amigo É, eu não vou jogar nada fora Bora limpar, bora limpar Tá tudo sujo mesmo as mesas Por que a gente não viu isso, hein, galera? A gente não precisava levar esse porro do nosso gerente Nossa, é verdade, Lipinho Olha, eu vou limpar bem rapidinho, tá? Não precisa ficar nervoso com a gente É, não foi nossa culpa As pessoas são muito bagunceiras Nossa, a gente acabou de limpar tudo aqui Já tá tudo sujo Oi, eu tô vendo o negócio aqui, ô, Lelê Tem alguma coisa acontecendo aqui O que que tá acontecendo? A Aninha não tá fazendo nada Então vem aqui, ó Pega o ursinho aqui, Aninha Acho que ela tá com medo, Lipinho Pera, pera, eu vou pegar Ele é muito legal Mas eu tô com um pouquinho de medo Esse olho vermelho dele Agora a gente tem que jogar ele no lixo, galera No lixo, porque o patrão mandou Eu também peguei aqui, ó Vou jogar aqui no lixo Ai, poxa vida Tadinha do ursinho Eu tô indo, eu tô indo Ai, meu Deus Ele tá lá fora, ele tá lá fora Eu ia ir com um cliente Oi, moço O ursinho tá lá fora Gente, gente Vocês não estão Vocês não estão vendo isso Falaram que era pra gente entrar imediatamente Será que o que está acontecendo lá fora? Ai, eu não sei Mas eu tô atendendo o cliente aqui Galera, olha O restaurante tá limpinho E o cliente tá chegando aí, olha Oi, você, moça Ela quer um MacBuggy Tente que eu faço Tente que eu faço Que eu sou bem rata Pode fazer Eu não sei fazer Eu tenho medo Eu tenho medo de me machucar Coloca um queijinho aqui A carninha O pão O Lipinho é o melhor cozinheiro que eu já vi Ele faz sempre as melhores coisas E a Lelê também Coloca aqui dentro Fecha Espera só Só um minuto, moça Já tá quase ficando pronto Tá, Lelê 2 Parece a Lelê, galera Parece a Lelê, olha Eu sou a gerente daqui Eu sou a gerente daqui Eu quero ele muito rápido Ah, é, gerente Só porque ficou olhando só, né Só porque gerenciando mesmo Tchau, tchau, moça Tchau Ela deu tchau Mas será quem é o próximo cliente? Olha, é pra gente abastecer as coisas Eu acho que já esgotou as coisas A gente vendeu tudo Ah, é só a gente pegar aqui na geladeira e colocar A gente bebeu tudo ou vendeu tudo? A gente vendeu tudo, Lipinho Tendemos, porque é o nosso restaurante E é o melhor Ê Peraí, deixa eu colocar aqui Só um minuto Pronto Tudo certo, galera Vamos começar a trabalhar de novo Ó, o amigão aqui tá querendo um macarrão Hum Que chique Ele gosta de macarrão Ei, moço Não tem macarrão aqui Não é isso, menina Não é macarrão, é macarrons Macarrons Eu sei lá o que é macarrons, galera É muito doce Galerinha, vocês sabem o que é macarrons? Deixe aqui nos comentários Olha, chegou outro cliente Que susto, mano Achei que era o Felipe Neto que tava aqui, ó Parece mesmo O que você vai querer, Felipe Neto? Ele tá querendo alguns rolos Rolos? Deve ser bolo de doce, de doce, de doce, galera Calma, o Felipe Neto vai embora feliz Deve ser bolo de rolo, né? Feito de... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é Halloween, pode ir saindo daqui Não é Halloween, já acabou, entendeu? Ele tá querendo um burro, vou fazer rapidinho pra ele ir embora, tá bom? Entrega logo pra ele ir embora, entrega logo Eu tô com medo Calma, calma, meninas, eu vou fazer bem rapidinho Moço, calma aí, tá bom? O lanche já tá quase pronto Ele tá crua ainda Ele tá me dando medo Calma, meninas, calma, calma, vai dar tudo certo Já tá assando, já tá assando Meninas, sabe que tá sendo alguma coisa? Eu... Eu acho que... 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 Melhor você terminar esse negócio logo e mandar esse moço embora Porque ele tá me assustando Ele nem fala nada Calma, calma, já vou pegar Será que ele vai agradecer o lanche? Vamos ver, vamos ver Olha, ele agradeceu Tchau, moço Tchau, moço Não volte nunca mais Pera, 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 pera Vocês viram isso? Ele simplesmente desapareceu aqui na porta Ele desapareceu Ai, que estranho Mas eu tô limpando as mesas Galera, a gente precisa deixar o restaurante limpo É verdade Vocês limpam e eu fico olhando É, isso que é o que vai acontecer Minha, pode limpar essas duas aqui do cantinho aqui Pode limpar, pode limpar Não, não quero limpar Eu... Eu tô... Vai logo, Aninha, sua perigosa Ai, tá bom, tá bom Eu vou ajudar vocês Só porque a gente tá com pouco tempo Pronto, pronto Eu limpei essa mesa todinha Ela está bem limpinha Eu acho que não tem mais nada pra fazer Ó, vou atender esse cliente aqui Ele quer um MacBug Ai, toda hora eu tenho que fazer hambúrguer Mas também eu tô trabalhando aqui, né? Eu tenho que fazer, galera É verdade Será que vai sobrar um pouquinho desse hambúrguer aí? Eu tô com fome, galera Hum... Vou pensar no seu caso, Aninha Porque o gerente não pode saber que eu tô dando hambúrguer pra vocês, tá bom? Ei, eu sou a gerente E vocês têm que me respeitar Eu já falei Gerente o que, rapaz? Você não é gerente de nada, Aninha Tchau, amigão É, faça, aproveita do lanche Nossa, mas essa lanchonete tá muito cheia Ó, esse daqui que é um croissant, é isso, galera? É croissant É isso mesmo, deixa eu dar pra ele Toma, moço Você já pegou, Lelê Ah, eu tô esperta nos tocinhos Você tá prendendo comigo Olha a Lelê 3 aí Pô, olha que a brownie Olha que a brownie, a Lelê Tá, deixa eu pegar pra ela Galera, a gente tá falando que essa daqui, ó Parece a Lelê Mas é porque ela parece a Lelê na vida real, galera Lelê, ela vai embora Igual assim a Lelê, galera O que que tá acontecendo, galera? Ficou tudo preto Acabou a energia Pô, o gerente de novo Calma, calma, calma Parece que o urso tá atacando o gerente Mas ele... E o gerente virou um monstro Ele tava ali fora Nossa, agora ele parece uma aranha Meu Deus Galera, vocês viram aqui Agora o gerente tá muito mais nervoso Pera, pera, Limpio, Limpio Olha o que que tá passando na televisão Ele tá vindo atrás da gente A gente tá falando isso Tem que fechar todas as portas Tem um monstro vagando pela cidade, Limpio Fecha a porta, fecha a porta Pera aí, pera aí Vocês não leram o final Vocês não leram o final O monstro, ele tá atacando só os chefes Só quem trabalha na cozinha, galera Ai, Limpio, fecha essas janelas logo Cuidado, cuidado Bora, bora Vamos fechar, galera Sabe por que ele tá atacando os seus chefes, galera? Ah, por que, Limpio? Porque ele é o nosso gerente Ele tava bravo com a gente Aí como aquele vilão pegou ele, o meu ursinho malvado Agora ele quer atacar todos os chefes do mundo Ai, eu não acredito Seu ursinho tinha cara de malvado mesmo Bem que a Aninha falou É, eu falei, eu falei Não fala assim, meu Deus do Geraldinho Mas ele, ele tava atacando, Limpio É, Limpio, ele era muito estranho Olha aí Eu vou até pegar uma arma aqui, ó Pega a arma? Por que que a gente deveria pegar uma arma? Nossa senhora, que arma de verdade é? Limpio, bota isso Bota isso Bota isso Bota isso pra lá Bota isso pra lá, Limpio Bota isso pra lá Limpio Você tem um cara que gosto Limpio, tem cliente aqui Abaixa isso agora Desculpa, moça Desculpa Tá, mas eu vou fazer um lanchinho pra você aqui Tá, desculpa, Limpio É porque ela tá empolgada aqui, ó Meu Deus do céu, galera Ah, eu fiquei um pouco com medo do ursinho e do gerente também, Limpio Eu não tenho culpa Beleza, então fica de olho aí Se aquele malvado aparecer aí, ó Aí você tem que falar com a gente, tá bom, Limpio? Não, não se preocupe Não se preocupe Eu vou proteger vocês Eu que vou proteger vocês, ó Se afasta Se afasta Tá, moça, desculpa qualquer coisa Você é muito perigoso Tá atacando todo mundo E a gente precisa proteger o nosso restaurante Tchau Nossa, ela nem falou nada Ela só falou tchau E eu obrigado Opa, mais um cliente Ele quer macarons, macarons Vamos dar macarons pra ele Macarons Nossa, esse negócio deve ser bom mesmo É a segunda pessoa que compra Será que eu posso provar um pouquinho? Lelê, tira a mão daí Ah, ele tá querendo de novo Vamos ver o que ele quer Ele quer os rolos agora, galera Olha, nossa, cuidado com a diabetes, hein Lembra que ele tem que escovar o dente Você só come besteira, moço Vai comer um negócio saudável Uma saladinha Nossa, ele nem falou comigo Ele falou agora Acabou a energia de novo Limpinho, me ajuda Eu tenho medo de escuro O que ele tá chegando? Peraí, peraí O que tá acontecendo, galera? O que tá acontecendo lá fora? O que parou o carro lá? O que é isso? Peraí, peraí Eu vi antes Eu vi que tinha dentro da caixa, tá? Isso não é surpresa pra mim Ai, eu também vi Teve um spoiler aí, hein? Eu sim Eu não vou abrir mão Que é um presente gigante Bora lá fora ver Vamos lá fora ver Vamos ver o que tem dentro das caixas Deve ser um presente pra cada um Tem três, olha Você abre, Aninha Você abre Tá bom, não Deixa eu abrir Eu só vou ter que ser um corajoso Vai, vai Limpinho Eu tô com medo Eu não sei o que é isso Que medo, que medo Peguei a arma Peguei a arma Peguei a arma Ele tá atrás de mim, meu Deus Ai, ele gravou tudo pra mim Ai, ele tá atrás de mim ainda, meu Deus Ele tá atrás de mim ainda, meu Deus Ele tá atrás de mim ainda, meu Deus Cadê a arma? Meu Deus do céu Cadê a arma? Vamos por aí Ele tá na minha cola, galera Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Ele tá ainda aqui, galera Ele não consegue pular aqui, galera Eu posso usar isso a meu favor Peraí, peraí Beleza, beleza, ó Ele não consegue pular, galera Ele tem que ficar vindo aqui atrás Aqui, ó Ó Então eu vou esperar ele chegar aqui E tentar pegar a arma lá dentro E se eu ficar aqui em cima? Aqui em cima ele não me pega, galera Ha, ha, ha Olha lá, galera Ele tá paradão ali Porque aqui em cima ele não consegue me pegar Eu tenho que dar um jeito de chegar na geladeira, galera Será que eu consigo subir em cima dos armários ali, ó? Peraí, se eu subir ele vai conseguir me pegar? Peraí, deixa eu ver Opa Boa ideia, galera Deixa eu ver se eu consigo pegar a arma aqui, ó Ai, ai, você vai pegar? Ele me pegou Bora, galera Vem, 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 vem Vem nessa, vamos nessa, vamos nessa Corre, corre, corre Ai, ai, ai A gente conseguiu Conseguiu Eu não quero Conseguimos nada A gente foi mandado embora E aquele vilão atacou a gente Eu não quero mais trabalhar no turno da noite Aqui na lação manjonete, galera Ai, eu também não Ainda bem que eu consegui comer um hambúrguer antes de sair de lá E ainda fiquei com uma arma pra mim É isso aí, galerinha A gente não conseguiu sobreviver Aquela noite trabalhando no restaurante É isso mesmo, galera Mas se vocês gostaram Que a gente gravou nesse mapa E quiser mais É só deixar aqui nos comentários Que a gente volta com mais vídeos bem legais Né, Nelipinho? É isso aí Agora vamos pra casa que eu quero dormir Partiu, galera Eu tô com a sádia Tchau Tchau